Bom, aqui nos nossos estúdios, como eu falei ainda há pouco, nós vamos conversar agora com o Corregedor de Justiça do Piauí, desembargador Francisco Paz Landim. Como nós falamos ainda há pouco, começou hoje um mutirão aqui no nosso estado, um mutirão que está previsto para acabar dia 14 de junho, um mutirão carcerário. Ainda há pouco nós exibimos uma matéria sobre a preocupação desse mutirão, que tem vários objetivos, não só a questão da análise dos processos dos presos provisórios e sentenciados, mas também vistorias em presídios, mas a preocupação da população e de algumas instituições no sentido de presos perigosos serem liberados. É bom dizer que esse mutirão carcerário só acontece mais uma vez no Piauí graças a um relatório do Corregedor do Tribunal de Justiça, desembargador que está aqui conosco, enviado ao CNJ. É com ele que eu e o jornalista Arimatéa Carvalho, editor executivo do jornal Meio Norte, conversamos a partir de agora. Desembargador, desde cedo lá, já estou sabendo que o senhor nem almoçou, veio direto para cá, para os 70 minutos, queria antes de mais nada agradecer a sua disponibilidade de esclarecer, isso inclusive que é uma preocupação, como nós exibimos em uma reportagem, das pessoas no sentido de presos perigosos serem colocados em liberdades. O que dizer sobre isso? Eu não acredito absolutamente nesta informação de que presos perigosos possam ser colocados em liberdade, a não ser em casos excepcionais de uma falha no processo. Na verdade, o mutirão do CNJ, que se iniciou hoje, ele veio para examinar basicamente o problema dos presos que já foram condenados, que já têm sentença e que estão cumprindo pena, exatamente para apreciar o direito deles a determinados benefícios, o que nós chamamos de progressão de regime, sair de um regime fechado para um regime semiaberto. Então, basicamente, é isso que o CNJ vai fazer. E os processos que vieram do interior para a capital, aqui, exatamente para o Fórum Central em Terezinha, é exatamente processos relativos a presos que já foram condenados. Agora, os juízes do interior, aliás, os juízes de todas as comarcas, inclusive da capital, num determinado, depois de dez dias de iniciar o mutirão, eles vão examinar os motivos das prisões que eles, porventura, já tenham decretados, ou decretadas ao longo de todo esse tempo, vão reexaminar, saber se devem manter ou se não devem manter essas prisões. Mas o que a Constituição diz é bem claro, que só pode ser mantido na prisão, ou só pode ser recolhido à prisão, quem, na verdade, pode responder ao processo em liberdade? Um preso perigoso, que é reincidente, ele não pode responder ao processo em liberdade. A não ser que haja uma falha no processo, clamorosa, e que, a partir daí, então, o juiz possa decretar a liberdade desse preso. Mas, em princípio, absolutamente não. Arimatéia, boa noite. Boa noite, Maia. Boa noite, Corregedor. Eu gostaria de saber a opinião do Corregedor a respeito da prisão domiciliar para presos que cometeram delitos de menor gravidade. Certo. Gostaria que o senhor comentasse o assunto, porque hoje, em conversa com alguns jornalistas, o senhor teria manifestado a sua opinião favorável a essa prisão domiciliar que seria fiscalizada pelo Estado, se o preso estaria ou não realmente cumprindo o que determinou o juiz de ficar dentro do seu lar, dentro da área restrita que lhe foi imposta. Por que que eu peço a sua opinião como corregidor? Porque a sua intenção, eu não tenho a menor dúvida, que é a melhor possível. Mas, como formador de opinião, me preocupa muito a carência estrutural do Estado para fazer essa fiscalização. Eu sei que o tempo aqui talvez seja até curto para um debate tão interessante. Mas, seria uma medida mais ampla, né? Eu queria entender qual é a sua ideia de deixar os presos menos perigosos em casa. Na verdade, a ideia não é do Corregedor nem da Corregedoria. A ideia é da lei, a lei penal, a lei processual penal foi modificada já há algum tempo. E ela estabelece medidas alternativas ao encarceramento. O legislador federal, considerando que as prisões estão superlotadas, Então, imaginou esse sistema de que possam ser aplicadas medidas ou utilizadas medidas pelos juízes a fim de que, não obstante o seu caráter punitivo, não implique necessariamente no encarceramento das pessoas. Exatamente naqueles crimes de menor potencial ofensivo, né? Na linguagem da lei, ou crimes, digamos assim, menos graves, mais leves, faltas criminais mais leves. Então, a lei admite a existência dessas medidas, que é uma tradicional fiança. A pessoa presta fiança e responde o processo de liberdade. Mas, ao lado da fiança, a lei criou outras medidas que são alternativas ao encarceramento. Assim, por exemplo, o recolhimento domiciliar. É um preço de bons antecedentes, ele é primário, a infração é leve, né? E aí, então... Hoje isso não é feito no Piauí? Não, hoje no Piauí não é feito e em grande parte do Brasil, não. Na verdade, o Piauí está querendo criar uma estrutura para que os juízes possam aplicar a lei, que nós não temos nenhuma estrutura. Então, assinamos hoje um termo de cooperação com a Secretaria de Segurança, a fim de que a Secretaria de Segurança, através da Polícia Militar, através da Polícia Civil, garanta o cumprimento dessas medidas, quando forem, na verdade, adotadas pelos nossos juízes, nos processos criminais, quando eles acharem por bem que o caso seja, por exemplo, de um recolhimento domiciliar. Não, não vamos levar à prisão, ele é réu primário, a falta não é grave, é leve, o crime, na verdade, não oferece grande potencial ofensivo. O senhor poderia citar algum caso? Pois é, em casos que eu visito os presídios e converso com os presos, né? Eu vi um caso e eu conto a conversa do preso, porque eu ainda não examinei o processo. Ele me disse, embargador, eu estou aqui, eu disse, por que é que você está aqui? Ah, mas eu discuti com minha irmã, né? Em razão da lei Maria da Penha, eu vim parar aqui. Vamos admitir que ele, na verdade, esteja falando a verdade, né? E esse é um caso, esse seria um caso a ser examinado, se não caberia, neste caso, recolhê-lo ao domicílio dele, aplicar nele essa medida de recolhimento domiciliar, e depois, se ele fosse condenado, em razão disso, aplicasse ele a pena de prisão domiciliar. Mas ele continuaria, na verdade, no recolhimento domiciliar, a sair, trabalhar, mas determinadas horas da noite, ele não poderia sair, o juiz estabelece as condições. A polícia, então, examinaria, daria uma incerta. Vamos ver hoje aqui, nesse setor, nesse bairro, se fulano está na casa dele, nessa hora da noite, 10, 11 horas, bate lá, não, não está. Ah, não está, faz um relatório, comunica o juiz, o juiz revoga o município. Eu acho muito difícil isso na prática. É aí que mora o perigo. É aí que mora o perigo. Muito difícil. Por exemplo, o senhor citou o caso desse rapaz que bateu na irmã. Não, discutiu. Ele não falou que bateu. Eu lembrei de um caso, do final do ano passado, de uma pessoa que foi recolhida à casa de custódia, se eu não me engano, porque havia espancado a irmã, porque ele estava absolutamente drogado, era um dependente químico, que não é criminalizado, quer dizer, não é penalizado, é crime, mas foi despenalizado pela nova lei, mas que ele realmente tocou o terror, como se diz, dentro de casa. Eu não sei se era o caso de Italar. Eu estou dizendo porque também essa coisa do bater na porta, tocar a campaninha, ver se fulano está lá, não vai funcionar. No Brasil não vai funcionar. É uma experiência que nós, na verdade, temos que nos estruturar. Porque a estrutura se queixa de falta de estrutura, a polícia se queixa. A gente vive aí agora um movimento, inclusive, que fala disso, que está prejudicando também a população. Aí eu volto agora para perguntar um outro aspecto dessa questão do mutirão. Nós temos, no Piauí, 70% dos presos provisórios. Então, é um índice bastante alto, um percentual bastante alto, inclusive um dos mais altos do Brasil, porque a média nacional é em torno de 40%, 45%. Vocês vão julgar, até o dia 14 de junho, quando se encerra o mutirão, essa é a previsão, 2 mil processos. E existe hoje uma tendência também de se julgar os provisórios junto com os sentenciados. Mas o foco desse mutirão vai ser só o sentenciado, como o senhor falou, e os provisórios não? Basicamente, os sentenciados. Agora, os provisórios, os juízes, nas suas comarcas, nas suas varas, eles vão avaliar os motivos da prisão que eles decretaram. Sim. E vão então saber, e vão dizer se subsiste a prisão, se esses motivos ainda subsistem, se esse preso deve ser mantido ou não encarcelado. E no caso da inspeção, só um minuto, Arimaté, já que isso ficou claro, rápido. No caso da inspeção dos presídios, nós vimos, por exemplo, ontem nós noticiamos, mais uma morte de um detento, o Chico Louro. Então, assim, são sete mortes, só esse mês, na casa de custódia, junto com o irmão Guido. Parece que foi uma no irmão Guido. O fato é que toda semana está morrendo gente nos presídios. Qual é a sua opinião sobre isso e qual a solução para isso? Exatamente. Os presídios superlotados, casos da custódia, por exemplo, está com o dobro da capacidade. E diz que recebe de 10 a 20 detentos por semana, da polícia civil. Eis a grande questão. Eu penso que não sou nenhum especialista na área, eu ouço, na verdade, os especialistas, as pessoas com experiência. Esse é o meu papel, é conversar, para saber o que está se passando dentro dos presídios, me inteirar do que está acontecendo. E as explicações que eu recebo de pessoas com experiência e que são dirigentes dessas administrações presidiárias, é exatamente essa. Primeiro que o perfil do preso mudou inteiramente. O perfil do preso no Piauí é totalmente outro e nós temos recolhido aos nossos presídios grandes gangues dos crimes patrimoniais, do tráfego. E existe lá dentro mesmo um acerto de contas entre eles. Então, esse é um fator. O perfil do preso mudou, o perfil psicológico do preso mudou. O preso que hoje nós temos nos nossos presídios é um preso mais agressivo, mais esclarecido a respeito dos seus próprios direitos, conversam a respeito dos seus direitos de uma maneira muito técnica, por sinal. Falam de progressão de regime, de sair de um regime fechado para um regime semiaberto, com soma de penas, com uma habilidade impressionante. E mudou, portanto, o perfil do preso e o problema da supervotação. Ainda que nós estejamos no nosso limite, nós temos 2 mil e qualquer 700 vagas, uma coisa assim, estamos aí com mais ou menos um pouco mais de 3 mil presos, se nós contarmos o que se encontra nas delegacias, mesmo assim, nós temos este problema de superlotação que nós temos que resolver de alguma maneira. ou criando mais vagas, como já existe, inclusive, penitenciárias em construção, criando mais de uma centena de vagas, mas nós temos que também ressocializar os nossos presos, que eu não gosto desse nome, eu gosto de dizer que é reeducar ou educar os nossos presos, e, a par disso, nós temos que submeter os nossos presos a tratamentos, tratamentos com psicólogos, com psicanalistas, é preciso que nós conversemos com eles. Desembargador, eu tenho uma última pergunta para o senhor, esse é o segundo mutirão carcerário. O senhor não concorda que os mutirões, eles deveriam, pelo menos, ser exceções, medidas de exceção, porque a regra deveria ser o judiciário funcionar com celeridade, julgar dentro dos prazos e não haver os mutirões. Não há um perigo dos mutirões se transformarem na regra e o bom funcionamento do judiciário à exceção? Na verdade, o que você acabou de dizer é o ideal que nós temos que alcançar. O judiciário tem que julgar os presos em tempo hábil. Isso está consagrado na Constituição, na Declaração dos Direitos Humanos, mas o que está acontecendo? Faltam juízes, faltam servidores, falta um parque tecnológico atualizado, faltam controles, inclusive da própria coegedoria que não tem esses controles, de tal maneira que nós estamos vivendo, digamos assim, num estado de guerra e que temos, no qual nós temos que improvisar soluções. Na verdade, esses mutirões não devem se tornar a regra. Esse mutirão do CNJ, na verdade, se seguiu a um outro que a coegedoria fez recentemente, que resultou na sultura de 1.500 presos, mas em compensação, a polícia no mesmo período de 100 dias úteis recolheu às prisões 1.800 pessoas. Tem casos de uma pessoa que foi solta em menos de 24 horas, ela cometeu o mesmo delito? Acredito que possa ter acontecido. Faltam quantos juízes, desembargador? Nós precisamos, pelo menos, de mais uns 80 juízes. E precisamos criar mais varas e precisamos de mais de 1.200 servidores, porque nós trabalhamos com metade do nosso quadro de pessoal e precisamos, inclusive, melhorar o salário do judiciário, dos servidores do judiciário, porque é um salário muito baixo, daqui a pouco as pessoas saem, fazem um concurso e vão para outros empregos e os cargos ficam vagos e não se preenchem nunca e essa coisa vai se avolumando, os anos vão passando e a estrutura vai se ressentindo. O nosso problema é um problema estrutural. Os nossos juízes têm capacidade de trabalho, reconheço, mas a nossa estrutura não ajuda. Para encerrar, também a minha última pergunta, como é que o Piauí está em relação aos demais estados do Brasil? Nessas questões que a gente colocou aqui, em relação ao número de presos provisórios, os mutirões que têm acontecido com que frequência, o número de processos que têm sido avaliados. Em relação ao preso provisório... A gente está bem ou a gente está péssimo? Em relação ao preso provisório, nós estamos péssimos. É, 70 para 40, né? 70% para 40, né? O centro dos presos provisórios. Podemos até criticar as estatísticas, mas é também um defeito do nosso sistema. Nós não temos uma auditoria, né? Para tratar todos esses dados. Eu tenho dados maiores, com percentuais maiores, mas eu não posso levá-los à imprensa... Mais do que 70%? Sim, mas eu não posso levá-los à imprensa porque eu não tenho como tratar esses dados. Eu não tenho equipe técnica para tratar esses dados. Pode ser que o nosso sistema seja o sistema do tribunal. Eu não estou inventando dados. São dados que eu, como corredor, tenho acesso. Ainda não abri esse sistema. Nem para os demais desembargadores eu não abri. Eu fico com o sistema. Mas eu quero saber, na verdade, se eu vou encontrar pessoas que me ajudem a compreender e a decifrar todos aqueles dados porque eles me deixam perplexos diante da tela do computador. E seriam pessoas do próprio CNJ, por exemplo? Não, não. Na verdade, são dados estatísticos que estão lá nas nossas telas na corrigedoria, né? Dados reservados, que o corrigedor tem, que estão nas telas da corrigedoria, mas que nós precisamos tratar para saber se, na verdade, aqueles dados refletem a realidade. E, pelo visto... Sim, na verdade, são dados que não estão atualizados, não é? E que precisam, na verdade, ser auditados de alguma maneira. E eu não tenho como auditar porque eu não tenho pessoal especializado nessa área. Bom, eu vou ficar mais preocupada a partir de agora, né? Vamos dormir mais preocupada. Vamos dormir. Você vê se eu vou conseguir dormir. Quanto a esse problema do mutirão liberar presos perigosos, a população não precisa ficar preocupada com isso porque não tem esse objetivo e isso não vai acontecer.